Turned out a breaking news in the Jeffrey Epstein case tonight the release of previously sealed court documents including the names of people linked in some way to convicted sex offender Jeffrey Epstein including former presidents Clinton and Trump, magician David Copperfield, Michael Jackson among the many names Fala com a gente, Gal, eu sou a Nath E eu sou a Isa O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente vai falar com vocês sobre o caso do Jeffrey Epstein A gente já pede inclusive descrição pra vocês ao ver esse vídeo, tá gente? Que a gente vai falar de um caso que tá aí rondando o mundo, realmente a lista do Jeffrey Epstein Finalmente saiu quem são os nomes dos frequentadores da ilha Você já deve ter ouvido falar disso aqui ali na internet Não tá entendendo, não sabe quem é, do que se trata Só ouviu dizer que tem uns famosos envolvidos, o caso envolve coisas graves O que que de fato aconteceu? A gente já pede descrição logo de cara porque a gente vai tratar de temas aqui bastante pesados Que podem ser gatilhos pra muitas pessoas E esse canal, gente, é um canal em sua grande maioria muito leve A gente faz piada com o famoso, a gente faz vídeos engraçados Então tem outros milhares de vídeos aqui no YouTube Muitos outros vídeos do nosso canal também que você, se tiver algum gatilho com esses temas Que nós vamos lidar nesse vídeo, pode lá ver pra se entreter Não precisa ficar nesse Mas se você tiver estômago pra aguentar e você quiser entender realmente qual vai ser a mensagem do vídeo Fica até o final, mas já dando um disclaimer aí logo de cara Que nós vamos tratar de assuntos sérios como morte, abusos e coisas ainda mais graves como o pedo Então assim, que você fique ligado que esse vídeo aqui não é pra qualquer pessoa Então siga em frente com o vídeo sabendo que esse caso é muito grave, muito sério A gente vai tratar de assuntos que são extremamente importantes, mas ao mesmo tempo muito gráficos e tristes Então se inscreve nesse canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar em mais pessoas Manda pros seus amigos que estavam querendo entender esse caso, vai seguir a gente nas redes sociais e tudo de sempre Mas o que que tá acontecendo, né? Afinal de contas, que lista é essa que vazou? Quem que é Jeffrey Epstein? Que que tá acontecendo? O que que ele fez no passado? Que lista é essa? Quais são as pessoas que estão envolvidas nessa lista? Essas pessoas são culpadas? Quem que é inocente? Quem não é? A gente vai dizer tudo pra vocês aqui nesse vídeo Porque tem muita fake news rolando Pra vocês não caírem, vocês tem que tomar cuidado, tá? A galera tá sensacionalizando demais esse caso Tá uma caça às bruxas absurda E muito maluca E a gente vai tentar da melhor maneira Não somos as maiores experts desse caso, tá gente? Nosso canal não é um canal de true crime e coisas afins Mas é um canal que fala sobre fofocas Fala sobre famosos E tem muitos famosos envolvidos Não necessariamente nos crimes, tá gente? Que acusaram o Jeffrey Epstein de cometer E outras pessoas associadas a ele Mas enfim, a gente vai explicar tudo Pra quem não sabe, o Jeffrey Epstein foi um bilionário Investidor de sucesso e bem relacionado na esfera política e econômica americana E começou sua carreira como professor de matemática e física Em escolas de elite em Nova York E logo depois, com a indicação de um pai de um aluno Ele começou a trabalhar no banco de investimento Bear Stearns E começou a trabalhar com investimentos de pessoas extremamente ricas E foi ali que ele começou a fazer os seus contatos Com todas essas pessoas extremamente influentes Que ele teve até o final da sua vida E foi por causa disso que ele se tornou um bilionário Um homem bastante influente Em todos esses esquemas de investimento Bolsa de valores Já que ele era um profissional também Expert em matemática e coisas do tipo Já que essa era a formação e graduação dele Até que em 82, depois de angariar vários conhecimentos e clientes desse banco Ele abriu o seu próprio banco de investimentos O J. Epstein & Co. Assim que ele inaugurou a empresa Os seus clientes já eram todos, assim, bilionários, tá, galera? Ele só atendia e dava, né, aconselhamentos financeiros Pra pessoas extremamente ricas e influentes Basicamente, ele era o momento ali, tá, gente? Dos investimentos nos Estados Unidos na década de 80 Então ele tinha basicamente ali no seu folder, né, no seu cartela de investimentos Todos os maiores nomes da economia americana Ele era o cara, ele era o momento naquela época Só pra vocês entenderem pra gente tentar se situar A coisas que aconteceram 40 anos atrás Ele logo começou a gastar a sua fortuna Comprando mansão na Flórida Um rancho no Novo México E uma das maiores casas de Manhattan Além de uma ilha privada no Caribe E ele socializava com várias celebridades, artistas e políticos Tipo o Bill Clinton e o Donald Trump Mas em 2005, sua vida luxuosa e carreira começaram a ruir Quando os pais de uma menina de 14 anos O acusaram de ter abusado sexualmente dessa menina Esse caso teria acontecido na casa dele, em Palm Beach E em investigações, né, a polícia começou a fazer suas investigações E descobriram mais de 35 vítimas apenas naquela casa, tá? O que é muito comum em casos assim, tá, gente? Inclusive existe uma expressão em inglês chamada whistleblowers Que são as primeiras pessoas a soprarem os apitos Ou seja, quando tem os primeiros whistleblowers São as primeiras pessoas que pedem por socorro São as primeiras pessoas que têm coragem de falar sobre um assunto E 99,9% das vezes, quando é verdade Outras vítimas em seguida criam coragem Por se sentirem, eles sim, validadas, enxergadas E confortáveis de finalmente falarem as suas histórias Então a gente sempre precisa do primeiro whistleblower E no caso foi esse pai que veio tentar trazer a justiça A sua filha de 14 anos Que tinha sido até então supostamente abusada pelo Jeffrey Epstein Então veio várias outras vítimas e onde a fumaça afogo Começou uma investigação, gente Porque a gente tem que lembrar que a imprensa sempre tem um banquete Quanto assuntos desses surgem à tona, né? A gente tá falando de um homem bilionário Que tem um dos maiores bancos dos Estados Unidos Um dos maiores investidores dos Estados Unidos Um cara que é expert e é super bem relacionado com artistas e políticos Com um escândalo desse de diversas menores vindo à frente Falando que elas foram abusadas sexualmente por ele A vida desse homem virou de cabeça pro ar Exato E começaram a descobrir, gente Que esse esquema era, na verdade, um esquema de pirâmide, tá? Ele oferecia dinheiro pra essas meninas conseguirem recrutar mais meninas Quanto mais meninas elas conseguiam recrutar Mais dinheiro elas ganhavam Basicamente ele era um homem de negócios até o final, né? Jeffrey, ele era um abusador e também um coach E também um cafetão e um businessman Sim, tem bastante ironia inclusa nesse discurso Só pra vocês terem uma ideia Ele não tava só cometendo crimes pelo meu prazer Ele viu nesses crimes aí uma oportunidade de negócio Onde ele ameaçava outras meninas a fazerem isso com outras meninas E trazerem outras meninas pra como se fosse realmente uma rotatividade de abuso Até que descobriram a ilha paradisíaca no Caribe, né? Que até então era uma ilha onde ele iria para passar as férias Onde ele iria para se divertir com seus amigos Mas com essas investigações começando Eles chegaram até a ilha e descobriram que lá Não era nada de viagem privada e felicidades e férias não, tá? Lá na ilha estavam muitas e muitas e muitas meninas menores de idade Que eram vendidas como mercadorias Ele tinha relacionamento com várias pessoas ricas e influentes E aí ele fazia essa transação das meninas menores Tipo, você vai ficar com essa menina, você vai vir aqui na minha ilha Aí eu vou te dar essa menina e você vai pagar para mim Pra você poder usufruir de um tempo com essa garota Era um cardápio de meninas Era um cardápio de garotas Ele tinha basicamente um negócio Tal qual uma loja, um restaurante onde você vê O que você quer comprar, o seu produto E o produto no caso eram vidas humanas Então chegando na ilha os investigadores e profissionais viram que na verdade Tinham outras coisas até mais sombrias Nada muito confirmado, até porque todo esse caso está discorrendo em segredo de justiça Mas há quem diga na boca menor, já que esse caso está sendo super publicizado e sensacionalizado Principalmente na mídia estadunidense Que eles faziam rituais satânicos na ilha Que eles realizavam todos os tipos de cerimônia sexual bizarra Todos os tipos de abuso E a idade das meninas, gente, variavam De realmente adolescentes a Às vezes crianças Então Era uma coisa bem sombria E mesmo que ele alegasse Que ele não entendia daquilo que ele não sabia Como que ele não estava sabendo de uma coisa que era ele mesmo que comprou Porque não era nem uma empresa que ele adquiriu Que saiu do controle dele Era uma propriedade privada Era uma ilha que ele mesmo adquiriu Que era de usufruto dele Então assim, não tinha nem... Lógico que não tem como a gente sair disso nunca Mas quando são políticos Falaram Ai, eu não sabia que meus subordinados faziam isso Ai, meu Deus Eu sou só diretor criativo daqui Eu nem frequento daqui Eu não sabia que meus empregados estavam no esquema de corrupção Não, era uma... A casa dele, basicamente Era a casa de verão dele Ficava cada vez mais complicado dele tentar se justificar de alguma forma E ainda assim, na época Ele conseguiu se livrar da acusação de tráfico sexual Que ficou apenas 13 meses preso 13 meses Ele aceitou esse acordo judicial Basicamente um caso desse terminou em acordo judicial Porque pra rico não tem essas coisas, né, Isana? É, pra você ver, né, gente Ele conseguiu fazer ali as maracutaias dele Pegou só 3 meses de cadeia Foi liberado Inclusive, quando ele foi condenado A justiça deixou ele permanecer com todos os bens que ele tinha Nada foi congelado Nada foi tomado Esse foi o nível de como eles levaram as investigações desse caso a princípios amados Mas em julho de 2019 O caso voltou à luz pública Depois que Epstein foi preso em Nova York Os promotores buscavam um confisco de sua mansão naquela cidade Onde ocorreram alguns dos seus supostos crimes Depois que o tribunal negou que ele pudesse pagar a fiança O bilionário foi detido no centro correcional metropolitano de Nova York E na época, gente, foi dito que além dele dar dinheiro pra essas meninas Ele ainda prometia impulsionar a carreira dessas meninas Ou na universidade que elas estavam Ou na moda Ele vendia todo esse horror Com a promessa de um futuro melhor pra essas meninas Que nunca veio E na sua defesa O Epstein chegou a dizer em 2019 Que todas as meninas eram maiores de idade E todas as relações sexuais tinham sido consensuais O que a gente sabe hoje em dia que é uma grande Não é uma mentira Só que aí, gente, a gente não esperava por um capítulo nessa história Que deixaria ela ainda mais obscura O Epstein foi encontrado morto em sua cela em 2019 Tudo indicava, né, tudo foi dado como um suposto suicídio Só que assim, gente, não tem provas Porque obviamente, né, claro, a gente não teria visto o corpo nem nada mais Foi tudo em sigilo Mas ele preso, né, conseguiram tirar todos os guardas de uma prisão Que era extremamente regulamentada Que era de detenção máxima E aí eles conseguiram evacuar esse lugar Durante horas as pessoas não sabiam o que tinha acontecido ali E depois ele foi dado como morto Sendo que ele não tinha nenhum apetrecho ou ferramenta Que viabilizasse ele a tentar contra a sua própria vida Na cela que ele se encontrava Que era uma cela que estava apartada de outros presos Nessa prisão Então assim, muitos acreditam que foi uma queima de arquivo Que na verdade ele foi morto Pra não falar sobre mais pessoas Porque aquela coisa, gente, ele estava descendo Mas ele estava descendo atirando Entendeu? Ele tinha muitos nomes ali Ele tinha muitas pessoas que podiam estar envolvidas nesse escândalo Que ainda não sabemos totalmente quem é Ainda não sabemos discriminar O que cada uma dessas pessoas que são supostos suspeitos Possam ter corroborado com tudo isso que o Jeffrey Epstein fez Mas só pra vocês terem uma ideia Deram como suicídio a morte dele Mas ainda tem pessoas que acreditam que foi apenas uma queima de arquivo E tudo leva grande público a crer que sim, de fato foi E esse caso, gente, é extremamente publicizado Todo mundo sabe sobre esse caso Virou uma coisa meio que da cultura popular Todo mundo fala sobre Todo mundo conhece esse caso Porque foi tão absurdo E foi um show de horrores tão grande Que as pessoas até meio que perdem a noção Tem pessoas que chegam a fazer piadas Sobre isso na cultura pop Como o comediante Ricky Gervais Que apesar de ser um comediante brilhante, né Não tá nem aí pro que as pessoas acham dele E chegou a falar sobre isso num monólogo no Golden Globes Então esse apesar de ter entrado pra história Como um dos crimes sexuais mais bizarros e aterrorizantes da história Ainda assim as pessoas não viam a severidade do caso Muito porque a figura de bilionários nos Estados Unidos É meio que caricata Exato Inclusive no ano passado na série The Idol A gente até chegou a comentar sobre esse caso aqui Se vocês quiserem ver Eles fizeram uma piada de extremo mau gosto Falando sobre a ilha do Jeffrey Epstein É realmente, é muito impactante ver que Esse caso todo aconteceu A gente tem todas essas informações E ainda assim as pessoas não levam com seriedade É porque realmente amiga A gente sempre é cancelada nesse canal por a gente ser Meio morte aos homens Misândricas Mas as pessoas odeiam mulheres Sim Se fosse uma ilha onde isso tivesse acontecido com outros homens Eu tenho certeza Que a cultura pop pelo menos não trataria o caso dessa forma Mas é porque nós enquanto mundo Somos dessensibilizados pra dor feminina Porque assim Estupro e atentado contra as mulheres E morte das mulheres E violência doméstica é algo que acontece com todo mundo Minha avó é sobrevivente de violência doméstica A gente já se dessensibilizou há muito tempo Tipo, todas as nossas amigas Todas nós já vivemos algum tipo de assédio moral ou sexual Todas nós Todas Todas E eu tenho certeza que um dia minhas sobrinhas e minhas filhas vão passar por isso também Então já ficou uma coisa tão normal Eu quero fazer piada disso Mas agora choca-se muito quando são homens vítimas disso Isso só escancar ainda mais, na minha opinião Esse tipo de falta de sensibilidade com casos horríveis como esse Porque existem vítimas desse caso que estão vivas ainda, gente Até porque elas eram crianças na época E elas estão vivendo e vendo a dor delas virar piada Num show medíocre date bill Só que agora, depois de 4 anos que esse caso voltou a ser investigado pela polícia E 4 anos da morte do Jeffrey Epstein A justiça americana liberou um documento que antes era confidencial A público Com uma lista de vários nomes de pessoas que estão envolvidas de alguma forma com o Jeffrey Epstein Importante sinalizar aqui que não significa que essas pessoas estejam envolvidas com os atos ilícitos do Jeffrey Mas sim que são pessoas que foram citadas em novos documentos da justiça De alguma forma ligadas ao Jeffrey Então é interessante a gente não nos precipitarmos pra falarmos nada Tem muitas fake news saindo A gente vai até apontar algumas aqui, algumas incoerências Algumas pessoas que foram citadas que na verdade não tem nada E já tem até algumas pessoas que apesar de citadas nos documentos oficiais Já tiveram tipo assim, sua barra limpa Exato Por exemplo, o Donald Trump Já podemos começar com ele Ele era uma pessoa que tinha afiliações econômicas e políticas com o Jeffrey Epstein A gente sabe que o Donald Trump não é nenhuma pessoa que tenha a bússola moral mais incrível pra ser seguida Mas ele, apesar de citado como uma das pessoas que já tinham frequentado a ilha Não está sendo incriminado ou implicado em uma das acusações que discorriam sobre os crimes do Jeffrey Epstein Então só pra vocês entenderem que não é porque uma pessoa tá sendo citada aqui que necessariamente ela é uma criminosa Até porque a ilha do Jeffrey Epstein também era uma ilha turística Não era uma ilha turística pra eu e você e meros mortais Mas era uma ilha turística pra amigos do Jeffrey, conhecidos E você sabe como é o mundo famoso, né gente? Sei lá, tudo é uma farofa da jiqueta Todo mundo querendo ir onde os outros famosos estão indo Até porque o networking e o PR dessas pessoas acontece dessa forma E muitas vezes também celebridades lista A são tão famosas E não conseguem encontrar um tempo ali de descanso Que essas ilhas e lugares que bilionários são donos São até lugares de férias pra essas pessoas Então só pra vocês entenderem que não é passando pano Mas é porque é uma realidade bem diferente da nossa mesmo Não é todo mundo que tem nessas listas que é um criminoso, tá gente? Inclusive outros nomes como o do Leonardo DiCaprio e o do Bruce Willis também estão na lista Mas a menção deles não implica que eles tenham sido clientes do Epstein A testemunha até chegou a dizer que nunca conheceu o Leonardo DiCaprio Mas só pra vocês entenderem, gente, de onde que vem essa lista? De onde que ela surgiu? Ela está em um documento que faz parte de um processo de difamação Movido pela advogada Virginia Guilfrey Contra a Ghislaine Maxwell, que era esposa do Epstein Ela inclusive está sendo investigada também Por ser cúmplice do Epstein Nesse caso todo Ela é dada como a madame, vamos dizer assim Ela que recrutava algumas das meninas E inclusive as arrumava para os seus abusadores Então ela está presa neste momento E ela está sendo investigada E essa lista está saindo em documentos relacionados a esse processo E a esse caso Jeffrey Epstein e Rosa Palmeirão Na Ilha do Medo Bom dia Bom dia Como a gente disse, são muitos nomes Quase 90 nomes Não, vamos falar todos aqui Vamos falar os nomes que vocês mais, né Os nomes mais conhecidos da lista A gente vai deixar aqui também um link Para vocês acessarem a lista oficial, tá Para vocês verem todos os nomes que já foram lançados até agora Para não cair em fake news, tá Vamos começar aqui com um mágico ilusionista Que é muito conhecido aqui também no Brasil Chamado David Copperfield De acordo com uma das testemunhas desse processo Ela chegou a ter um jantar com o David Copperfield E ele chegou a perguntar para ela Se ela sabia que o Jeffrey dava dinheiro para as meninas Para elas poderem recrutar outras para esse esquema todo Ou seja, ele pelo visto sabia tudo o que estava acontecendo ali Não sabia se ele estava realmente envolvido Se ele chegou a fazer alguma coisa Mas que ele sabia do que estava acontecendo ali Amiga, só de falar isso Assim, não estava achando bizarro, né É, pelo menos bizarro não achava Entre outros nomes citados Está o do Prince Andrew O Duque de York Em depoimento à justiça em 2014 A Virginia conta que foi forçada a ter relações sexuais com esse príncipe Quando era menor de idade Em três localizações geográficas distintas Londres, Nova York E na ilha do Epstein Ou seja, a Virginia, só para vocês entenderem, tá, gente É uma pessoa que está aí muito fortemente linkada ao caso Porque ela é uma das vítimas E também se tornou advogada Para tentar defender as vítimas do caso Então ela é um dos rostos principais Para tentar derrotar, né Esse mal É o Jeffrey, sua mulher E os seus cúmplices Continuando com a lista Um dos nomes mais chocantes que aparece lá É do físico professor Stephen Hawking, gente Uma das testemunhas chegou a dizer Que ele frequentava a ilha do Epstein E que ele gostava de observar as meninas Fazendo o quê? E sabe o que é mais triste? É que o Jeffrey Epstein, um gênio O Stephen Hawking, um gênio O David Copperfield, um gênio Homens, vocês são tão incríveis quando vocês querem ser Vocês são pessoas tão interessantes quando vocês querem ser Vocês são tão inteligentes Por que que vocês são assim? Por que que vocês usam inteligência pra isso? Por que que vocês usam de todo o brilhantismo que vocês foram dados Pra coisas macabras e maléficas? Eu não consigo entender Outro nome também citado é do ex-presidente dos Estados Unidos Bill Clinton E nos documentos a testemunha diz que Epstein dizia Que o ex-presidente gostava de meninas jovens Agora, vamos pra parte do vídeo Que eu acredito que tava todo mundo muito ansioso Pra gente entender Oprah, Michael Jackson Por que que tão falando tanto dessas duas pessoas agora Que o caso de Jeffrey Epstein foi revivido pela mídia? Bom, todo mundo sabe que o Michael Jackson Foi uma das pessoas mais assediadas moralmente Na indústria pop da história Teve uma carreira brilhante Mas também vários escândalos Pessoas seguindo ele Pra entender por que que ele tinha ficado branco Se era verdade todos os escândalos que ele tava sendo envolvido Se era verdade todas as acusações De abuso de menores Que perseguiram o Michael Jackson ao longo de sua carreira E uma das pessoas que Muitos fãs responsabilizam Tipo, nossa, eu acho que ela mais atrapalhou do que ajudou Em todo esse escândalo Até que levou realmente no limite O Michael Jackson morreu extremamente depressivo E tudo mais no ano de 2009 Foi a Oprah Winfrey Que todo mundo conhece Como a maior apresentadora dos Estados Unidos Inclusive, é interessante falar aqui Que muitas listas estão citando o nome da Oprah Como uma das associadas Ou pessoas que frequentavam a ilha do Jeffrey Epstein E quando a Isadora foi fazer as pesquisas Ela não está nos documentos oficiais, tá gente? Interessante a gente frisar isso aqui Sim, e a galera tem um ranço da Oprah Porque em 2019 Quando todo o caso do Jeffrey Epstein Voltou à tona, né? E ele foi preso de fato de novo A Oprah financiou um documentário Chamado Living Neverland Onde falava de novo E relembrava as acusações De abuso de menores contra o Michael Mas sem trazer nenhuma prova Então, enquanto esse caso do Jeffrey Epstein Que era um criminoso, convicto, condenado Que estava preso Ela lançou esse documentário na mesma época E todo mundo só falava sobre o Michael Jackson E ninguém falava sobre o Jeffrey Epstein Então, o Michael foi usado durante muitos anos Como bode expiatório mesmo Para nomes de gigantes Porque o nome dele é maior Porque ele é o maior artista da história do mundo E é muito triste pensar que talvez A gente teve uma mulher preta Fazendo isso com outro homem negro E enquanto um homem branco Que era verdadeiramente nefasto nessa história Só porque não era tão famoso quanto o Michael Jackson Para o GP, para o grande público Passou batido, passou ileso Virou piada na HBO, sabe? Então, muitas pessoas têm essa mágoa Esse rancor com a Oprah Porque é inegável que ela é uma das mulheres Mais importantes do mundo É inegável que ela tem uma história Maravilhosa na televisão Ela é uma mulher não sobrevivente De violência doméstica De pobreza extrema E hoje ela é uma das mulheres mais ricas do planeta Por mérito próprio Mas foi um golpe baixo Muitas pessoas têm essa mágoa com ela E assim, a vida do Michael Jackson Foi revirada de cabeça para baixo E esse documentário não respeitou nem a memória Do Michael Jackson E nem os filhos do Michael Jackson Que na época eram, assim Jovens adultos e adolescentes Então, é tudo muito macabro É tudo muito triste, assim Qual que era a intenção por trás das pessoas Que estavam financiando o Tipa Up, né? Os produtores desse documentário Para fazerem isso naquela mesma exata hora Que o Jeffrey Epstein estava aí com o seu nome na lama Por um crime real Com provas onde ele estava sendo preso por isso Mas a verdade é a verdade, gente Não importa o anso que a gente tenha Ou que as pessoas tenham pela Oprah Por causa desse caso O nome dela não está na lista É interessante Então não caiam em fake news Porque ela realmente não está lá Mas o nome que está de fato na lista É o do Michael Jackson Então muitas fake news também já começaram a rolar De que ele era também Aí tá vendo? Ele era realmente culpado Ele tá aí na lista do Jeffrey Epstein Calma, gente Como a gente disse no início O nome da pessoa está na lista Não significa que ela está de fato envolvida com os crimes do Jeffrey E é esse o caso do Michael Jackson Na verdade o nome dele está nesse documento Para ele ser inocentado, tá? O que estava acontecendo é que ele estava em guerra judicial Ali na época dos anos 2000 Contra a Sony Music Ele estava querendo realmente um aconselhamento financeiro dos seus ganhos Porque ele estava com medo de ter alguma crise financeira Por causa dessa rivalidade E essa briga que ele estava comprando com a Sony Music E ele não queria fazer turnê Para poder realmente ganhar dinheiro com o turnê Então ele, o advogado dele, o empresário dele Começaram a fazer reuniões com diversos profissionais No ramo financeiro E um desses foi o Jeffrey Epstein Então o Michael foi na casa dele em Palm Beach Eles tiveram uma reunião O acordo não foi selado E inclusive a vítima chegou a dizer que não O Michael não aceitou nenhum dos serviços oferecidos pelo Jeffrey na época Então ele foi inocentado por esses documentos E não culpado Como muita gente está dizendo aí Tem que tomar cuidado, galera Então vale também frisar, gente Que uma pessoa ser mencionada no processo Vai para os autos do processo ali Da tatilografia da pessoa que está redigindo ali Todos os depoimentos Mas isso não quer dizer nada Eu posso citar a minha mãe Sendo que eu estou, tipo assim Falando sobre uma pessoa que me fez um mal E a minha mãe vai estar no processo, entendeu? Uma coisa não tem nada a ver com a outra Só para vocês entenderem Então tem outras pessoas, sei lá Lady Gaga falaram que ela estava lá na lista Gente, calma Pessoas que falaram que estava na lista Jim Carrey Beyoncé Céline Dion Esse povo Toda a galera falando que estava na lista Não está na lista, gente E mesmo se estivessem Não significa nada ainda Tem que analisar Estão quase 1500 páginas de documento Com todos esses nomes Muitos nomes vão ser ditos Ele é uma pessoa bem relacionada no mundo mesmo Então tem muitas pessoas influentes na lista Só que nem todas essas pessoas Estão de fato implicadas nos crimes dele Inclusive outra pessoa que as pessoas estão falando muito Que está na lista É o Tom Hanks Tom Hanks não está na lista Mas a mídia americana está assim Colocando, frisando Que tem certeza que ele está na lista sim E que não estão liberando Porque assim Falaram que tem mais nomes para ser liberados E que a continuação dessa lista Vai ser liberada na próxima semana Então pode ser que o nome do Tom Hanks esteja assim Porque a mídia americana está assim Batendo na tecla de que ele está assim Agora, o que realmente a gente tira de isso tudo É quem mandou matar Jeffrey Epstein Quem eram de fato as pessoas que estavam Não só frequentando ele Estou falando assim realmente Como cúmplices dele nisso Onde estão as vítimas E o principal Quando elas vão ver justiça Esse é verdadeiramente o tema disso aqui Não é para ser uma caça às bruxas Não é para a gente ficar fazendo um disse-me-diz Tá vendo? Fulano tava errado Tá vendo? Ele era um podre Tá vendo? Não é para a gente usar esse caso Que é um caso gravíssimo para a fanwar Para você ficar falando de diva pop mal no Twitter Para você ficar falando mal de fulano e ciclano Não é sobre isso A gente está falando sobre crimes Que fizeram vítimas durante décadas Que ainda convivem com esses abusos e pesadelos Mesmo com os perpetradores já longe da vida dessas pessoas Vocês entendem? Que o caso é mais embaixo Espero que a gente tenha conseguido explicar para vocês Se inscreve no canal da Like nesse vídeo Comenta para esse vídeo ganhar mais pessoas Vai seguir a gente nas redes sociais A gente quer saber o que vocês acham Tomara que vocês tenham entendido E se tiver outros capítulos Quem sabe a gente traga aqui mais atualizações Um beijo Tchau Tchau